Pessoal, vamos falar sobre a vice-presidente americana Kamala Harris, que parece que existem rumores de que ela estaria de saída da vice-presidência. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Iago Gomes e Açúcar Azulado. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Kamala Harris, vocês sabem, é a vice-presidente do Joe Biden lá nos Estados Unidos, ela era uma candidata a presidente lá nos democratas e acabou que em determinado momento fez um acordo, foi virar vice do Joe Biden, isso deu mais um impulso lá para o Joe Biden, principalmente porque o Joe Biden é visto como um democrata meio de centro. A gente está vendo que as decisões dele, o governo dele está sendo bem de esquerda mesmo, bem de extrema esquerda, mas ele era visto na época da campanha como um cara mais de centro. Então o fato da Kamala Harris ser a vice dele trouxe um ar de, foi justamente para pegar o voto do pessoal mais esquerdista lá nos Estados Unidos. Não que precisasse, porque como eu disse para vocês, no final das contas esse jogo é simples, esse jogo, o pessoal que votou no Biden votou contra o Trump, na verdade, então meio que nem importa muito para o povo lá quem era o Biden. Mas enfim, o fato é que a popularidade do Joe Biden está muito mal, ele está caindo muito, ele está com 38% de aprovação lá nos Estados Unidos, o que é inédito para um presidente tão recente. Ele tomou posse esse ano, um ano de mandato, já está com 38% de aprovação apenas, isso é uma coisa muito ruim. É natural que a aprovação de um presidente caia ao longo do mandato, porque ele vai sofrendo muitas críticas, mas o fato é que nunca caiu tão rápido quanto com o Joe Biden. E daí, qual que é a preocupação do pessoal? A preocupação do pessoal é que a aprovação da Kamala Harris é ainda pior, é 28%. Então, embora a aprovação do vice não seja uma coisa tão significativa, a visão do pessoal democrata é que a Kamala Harris está sendo um peso para o Joe Biden, ela está arrastando ele para baixo na opinião das pessoas. E qual que é o problema disso? O problema disso é que ano que vem, em 2022, eles têm uma eleição muito importante lá para vários estados e eleição também para a Câmara dos Deputados americana. E onde há uma tendência, vocês viram, a gente falou sobre as eleições que tiveram este ano na Virgínia e em Nova Jersey, em que os republicanos foram muito bem, ganharam na Virgínia. Em Nova Jersey, eles não chegaram a ganhar, mas ficaram empatados com o democrata, o que foi feito, no final das contas, então os democratas estão com muito medo do ano que vem eles perderem, tanto a Câmara quanto o Senado americano. E mais um monte de estados, o que pode ser uma coisa complicada para o futuro político do Biden e do Partido Democrata como um todo. Então, eles querem tentar reverter isso. Para isso, eles têm que melhorar a aprovação do governo Biden. E uma forma de melhorar essa aprovação seria, eventualmente, botar um outro vice que tivesse uma visão mais ligada aos interesses americanos. Bom, aí que tá. O que fazer com a vice-presidente lá? Veja, lá nos Estados Unidos, o presidente pode trocar o vice a hora que ele quiser. Ele pode demitir o vice e chamar outro, e aí existe todo um processo no Congresso para aprovar isso. Isso não seria problema para o Biden, porque você sabe, o Biden tem a super maioria nesse momento, tem a maioria na Câmara, tem a maioria no Senado. Então, assim, ele poderia fazer isso sem muita dificuldade. E suspeita-se até que muitos republicanos não iriam opor a isso, porque um dos pesadelos que o pessoal tem lá nos Estados Unidos é justamente o Joe Biden bater as botas e a Kamala Harris assumir. Ou seja, seria o sucesso da extrema-extrema esquerda americana. Seria o ideal para eles isso acontecer. Então, está havendo esse tipo de movimentação por lá. Parece que o que Biden está querendo fazer, existe um juiz da Suprema Corte democrata que está muito doente, a Suprema Corte americana, ao contrário da brasileira. Aqui no Brasil, o STF tem uma data limite para aposentadoria. Eles se aposentam com 75 anos. Lá nos Estados Unidos, não. O cara é juiz, é uma função vitalícia. Ele é juiz até o fim da vida dele. Ou se ele quiser renunciar. Ele pode pedir para renunciar a qualquer momento. Então, isso não é incomum. E aí, o que acontece? Tem esse juiz democrata que está muito doente e suspeita, ou seja, espera-se, imagina-se, ele vai renunciar agora justamente para aproveitar que o Biden está no poder, que ele tem a super maioria, de forma que o Biden vai poder apontar o sucessor dele. Se ele continuar como juiz da Suprema Corte, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Ruth Bader Ginsburg. Vocês lembram? Era aquela juíza extremamente esquerdista que tinha na Suprema Corte. E o pessoal já tinha falado para ela renunciar na época do Obama. Ela falou que não, ela já estava muito doente, tinha câncer de fígado, já estava com muita idade também. Ela não quis anunciar a coisa e tal. Ficou, 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 acabou que ela morreu no mandato do Trump e o Trump botou o substituto dela, trocou mais um democrata para um republicano na Suprema Corte. Então, eles têm o mesmo receio com esse outro juiz na Suprema Corte atual. Então, existe essa jogada. A ideia do Biden é isso. É ele indicar a Kamala Harris para a Suprema Corte. Assim, seria uma coisa menos agressiva. Ela não estaria sendo demitida, ela estaria sendo, digamos, promovida para cima. Ela é advogada, ela era promotora lá na Califórnia, antes de entrar para a política. Então, ela está no meio dela e também garantiria uma juíza da Suprema Corte por um bom tempo. Afinal, ela é relativamente nova. Agora, isso daí pode estar escondendo mais jogadas por trás disso daí. Veja, quando a Kamala Harris foi aceita, foi escolhida como vice, ela foi escolhida por questão política. Ela tinha uma base de apoio mais à esquerda, como eu falei, o Biden precisava dessa base de apoio no Partido Democrata para ganhar a nominação. Para ganhar a eleição, como eu falei, os votos eram anti-Trump, mas para virar o candidato do Partido Democrata, ele precisava desse apoio da Kamala Harris. Então, esse foi o acordo lá para a eleição. Só que, imaginava-se que seria um acordo para vice. Vice começa vice, termina vice e acaba aí e nada muda. A questão que todo mundo está vendo é que a capacidade mental do Joe Biden está degradando muito rapidamente. Isso não é mais segredo para ninguém. O cara realmente é um presidente, ele é bem velho, ele já tem vários problemas aí, se enrola no meio de palavras, se enrola no meio de frases. Mas, enfim, o que pode estar acontecendo também é justamente isso. O pessoal está vendo que existe o risco da Kamala Harris assumir, do Biden realmente bater as botas ou realmente ficar de forma totalmente incapacitada e precisar de um vice-presidente e talvez eles queiram agora botar alguém que efetivamente tenha condições de ser presidente dos Estados Unidos. Eu imagino que pode ser isso. Certamente o que está acontecendo nesse momento é uma briga muito grande. entre o pessoal da extrema esquerda, dos democratas, que querem Kamala Harris como presidente, na verdade, estão doidos para o Joe Biden bater as botas para a Kamala assumir, e o pessoal mais establishment dos democratas, que é o pessoal mais centrão ali, mais fisiológico. Agora, que querem alguém com um partido, uma pessoa que eles consigam controlar. No final das contas, meu amigo, é aquele negócio. Eu não duvido nada que quem vai ganhar é o establishment democrata. Porque, é o que eu digo para vocês, o partido democrata, aliás, toda a aristocracia socialista, esquerdista no mundo, aqui no Brasil também, o socialismo é só uma desculpa do pessoal corporativista para controlar as massas. Aqui no Brasil também é assim, cheio de gente rica, socialista por aí. É assim que funciona lá também. Então, no final das contas, quem dá as cartas é a parte do partido democrata mais centrada, mais fisiológica. Eu estou para dizer que quem vai perder essa parada é a Kamala Harris. Eles vão trazer um outro vice-presidente, vão botar outro vice-presidente no lugar dela, alguém que tenha um nome mais tranquilo para esse pessoal. E aí, se o Biden bater as botas, moleza, não tem problema nenhum. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.